20 menos 5 vezes 4, 0 ou 60? Quando nós temos uma subtração e uma multiplicação, primeiro nós vamos resolver esta multiplicação. Permanece o 20, permanece o sinal de menos e agora calculamos. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. E a alternativa A é a resposta correta. Acertou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.